O que é de fazer um gol? Feliz por ter feito um gol. Felizmente, infelizmente, o nosso time não conseguiu sair com a tutela. Mas eu fui feliz, por ter feito um gol, por ter ajudado. E jogar na lateral, que não é com a posição que eu digo? É como eu falei, se eu souber, se eu falar comigo, eu tenho que estar preparado para jogar na qualquer posição. E ser a lateral, com o homem, com tudo. Quem vai? Seu negócio é falar pouco e jogar, né, Leandro? É melhor, falar menos e jogar mais. A experiência que todo mundo espera. Agora, como tu reage uma semana assim? No domingo, um clássico contra o esporte. No meio de semana, jogo contra o Iranga. E no sábado, mais um clássico contra o Santa Cruz. É bom. É sempre bom jogar clássico. Joga assim no meio de semana, sempre bom. Não joga quase o outro. Como seria o deslongamento? Você, perguntei o Valde Marinhos agora, o revetamento que você vai fazer na posição da lado direita? Bom, não sei. Isso aí vai passar, acho que na tradição, né? Até agora, foi passado lá. Sim, mas você, basicamente, deve entrar mesmo na posição da lateral direita, né? Acredito que são. Até perplexo pelo seu discurso, pelo seu falatório. Você está dando o show realmente aqui, de como responder monossolomicamente. Até eu me enrolei agora. Monossolomicamente. Eu sei lá, não dá para estender um pouquinho, mas eu estou a lascar a gente, por exemplo. Você vai me matar, se é molhado. O porra quer votar mesmo na receita da noite. Então, quero para o torcedor ouvir o mesmo, para jogar com futebol e tal. E estar correspondendo além da lateral direita. É, a minha pergunta mesmo para você, espero que você tenha gostado de 40 segundos, ou 39. Você ainda não teve a oportunidade real para jogar na sua posição. Isso está te incomodando um pouquinho? O importante é estar no time e tal. Mas quando o cara está na dele, eu acho que ele fica melhor. Está faltando para você a oportunidade real da sua? Eu acho que eu fico um pouco ansioso. Por isso, meu bem, esperando muito por esse momento. Tive algumas oportunidades no ano passado. Eu respondi, fui bem, algumas partidas. E realmente, eu espero uma oportunidade. Dar continuidade nos jogos, ter uma sequência de jogos, que vai ser importante para mim. Esse é um objetivo. Produtividade. A gente não discute. Você, todas as vezes que você tem entrado no time, você tem correspondido e correspondido bem. Isso é um trunfo forte para você. Até por essa carência do Valdemar em utilizar o jogador na lateral dele. Porque agora ele não tem. Ele sabe que coloca você e você dá conta para ele, cara. Graças a Deus. É muito fruto do trabalho que eu estou realizando. Até por causa dele, né? Pelo trabalho que ele faz com o grupo. Chega pesado. Chega no jogo, fica mais fácil. Eu vou voltar a conversar mais com você. Quer para a gente desarmar? Não, não. Lendo na tua última entrevista, você falou que nunca tinha jogado como lateral, então não tinha como avaliar a diferença das duas posições. Agora, já tendo entrado e tendo jogado bem, como é que tu avalia a diferença? O que é que tu exige mais na lateral? O que é que tu exige mais na... Como falam isso? Na marcação. Tomar cuidado com as bolas nos postos e tem que sempre apoiar. Acho que lateral tem que estar sempre apoiando. Tem que estar sempre bem fisicamente para poder ir na frente e voltar com força na marcação. E na alegria, como o Valdemar fala, e voltar na felicidade. Obrigado.